o ônibus em trânsito e histórias curiosidades ônibus em trânsito com Fabiano uma cápsula no tempo e sejam bem-vindos ao canal ônibus em trânsito fique de olho na data hoje é dia 5 de outubro de 2024 a publicação a seguir é a título de curiosidade informação e entretenimento o canal não possui nenhum contato com os veículos apresentados nesta edição vamos iniciar nosso sábado melhor finalizar nosso sábado né com aquela coletânea de motorhomes montados em ônibus velhinhos é vocês gostam vocês pediram e acompanhem deixe seu like agora vou esperar um dois três deixou lá que inscreveu-se então vamos iniciar tá aí na capa na tela né esse Nilson é o Nilson praticamente melhorado é um buscar é o bus é um 340 dá uma olhadinha lá em cima olha o espelho retrovisor meio estragadinho né mas a gente vai acompanhar aqui e vocês vão dar a sua nota ver o que que vocês acham que se recompensa ou não vamos analisar o carro a frente é bem original temos ali um farol que precisa ser substituído o chassi no caso é um Volvo B58 de Parcos 275 cavalos de força porém pelo que tá fazendo aí tá de bom o tamanho essa cavalaria e aí o proprietário fez alguma fez um colocou uma pintura temática né o embleminha do 340 também pintou para dar uma animada a mais bom então aqui a um negócio de hoje é mostrar para vocês o que se faz com ônibus antigo né pode fazer muita coisa mas em termos de motorcasa coisa bem barata e algo também de melhor mas gosto mais requintado refinado vamos dizer assim aí aquela abertura ao renda ali atrás pessoal utilizava muito é pessoal de bandas né para guardar instrumentos um acesso facilitado porém para quem pensaria em voltar o estágio inicial de ônibus em um exemplar para começar como esse pode esquecer e as imagens aqui não são lá grande coisa pessoal a gente tentou coletar só olha não não tem um mole imagino tempo que levou para fazer esse videozinho aqui rapaz né tarde toda mas vamos lá pneuzinho diagonal made in China e aí tá aquela portinha ali né rapaz aí já dá para ter uma ideia das condições que tá o veículo o ano dele é 1991 analise comigo coloque ali a sua opinião muita coisa que a gente acaba deixando de falar pelo fato de que não é o objetivo do canal desmerecer seja qualquer veículo que seja mostrado aqui porém tá imagem aí não tem como mentir ou desmentir o que vocês estão vendo aqui pessoal procura tirar foto em rapaz tira uma foto em um lugar mais adequado é difícil até explicar o que eu quero dizer sem que alguém tome por mal né mas pô me ajuda aí né isso aí é dentro né parece que é em outro ambiente mas é dentro olha lá uma porta dessas portas residenciais ali ó aquele fundo ali é original do carro viu tem muita coisa aí parece que é uma cama e é um vídeo de motorhome porque isso aí tá documentado motorhome tá então não é um ônibus ou é é um ônibus que foi montado motorhome melhor é o que eu sempre digo pega aqueles móveis bem antigos aquele que geralmente se vai utilizar para colocar lá na frente ver se alguém se interessa e coloca dentro do ônibus aí você fazer tua casa tem uma aula simples e básico a bancada original dele tá com o tecido de um Marco Polo GV mas a bancada original tá ali mais um sofazinho e olha ali ó rapaz integrado né pia e fogão para você que gosta de sofisticação e uma facilidade de manutenção temos ali o balcão de pia tudo integrado prontinho para realizar suas viagens o painel de instrumentos olha a chave original do Volvo hein inclusive ainda tá ali na coluna de direção eu gosto desse painel do B58 gosto mais o painel desse do que dos B10M rapaz o ponto positivo dessa imagem é essa é esse painel que tá bom né o tacógrafo com logo da Mercedes mas é o que tem para hoje então o pessoal tá pedindo oitenta e cinco mil reais que que se me diz oitenta e cinco buscara o bus trezentos e quarenta chassis Volvo B58 documentado Moto Romel que tá aí ó oitenta mil vai querer ou não fica pensando aí e vamos para a próxima oportunidade o que temos aqui o icônico já não é tão icônico mas é um Marco Paulo 3 ano mil novecentos e oitenta e cinco chassis é o Scania K100 S112 melhor dizendo motorização dianteira parece que é padrão nesses homes ali né espelho esculhambado ali do lado esquerdo MP competições é esse Marco Polo competições motorzinho 112 coisa boa ele já tá documentado motor casa é um carro com 13,20 metros de comprimento é o que a legislação na época aceitava olha que porta grande ali de acesso né e tá bonito esse home viu tem um todo grande ali fora e olha só já uma montagem caseira mas se ver materiais de de melhor qualidade se ver uma montagem né jogar as coisas ali dentro é uma montagem de motorhome por simples essa bancada é a bancada de de Mercedes de monobloco da Mercedes foi trocado só ao só o revestimento interno umas luzinhas de LED a clara a bola original lá em cima e aí temos também alguns beliches não tem informação nenhuma disso aí né não nada capacidade dez lugares os veículos apresentados aqui a maioria através de links que vocês nos enviam a gente acha interessante a gente coloca aqui e outros que não são coletados por aqui a gente pega em diversos outros sites da internet alguma coisa sempre aparece aqui é muito grupo que a gente tá sempre tem alguma coisa ali atrás como é de competição provavelmente pessoal será motocross ou carro vai saber provavelmente moto né ali não tem indício de que rodava carro tá meio feio aquele colchão ali mas é o que tem para hoje teto forro de teto de pvc luminárias tá difícil até para gravar vídeo pessoal essa turma de político aí os cinquentão de gasolina estão queimando aí hoje né essas carreatas horrorosas aí buzinando e incomodando os outros agora já não adianta fez nada durante quatro anos e quer ganhar no grito e na buzina vai vai lá tá aí o banheiro a banheiro privada tá ali coisa simples cara você pegar entrar e viajar e não tem muito luxo né o interior tá até bacana viu isso aí é um negocinho até que dá para pensar as cortininhas é mais organizado simples porém e aí é organizado e aí o salão ali o compartimento essa bancada ali tá em bom estado de conservação né o partimento não ali é o sala de comando é grande né cabine desses escane adianteiros são grandes e aí você observa comigo olha só cara esse painel aí é histórico né os como é o quadro de instrumentos mais melhor dizendo mas ficou esquisito aquela parte de tal pedal tudo preto para estar mais baixo aquilo ali né vai lá saber né vamos lá cada uma mais enfim 180 mil reais e a pedida tá aí na região de jaraguá do sul região aí grande celeiro produtor de arroz no estado catarinense 180 mil Marco Polinho 10 lugares mais cara tá bem pesado o valor desses nomes mas enfim vamos lá né tá aí o que tem e temos aqui ele é o buscar o urbanos ano 1990 a primeira safra de se buscar viu ficar rodava aqui em Curitiba era urbano aqui em Curitiba né fazer transporte urbano é um urbano que fazia serviço urbano dá para entender assim ele ele o chassi dele é um o 371 up ele motor de mula motor do 1525 baita motor mais barulento e calorento que tá doido mas aqui tá bonitinha montagem montagem desse carro aqui é para nove pessoas tem seis pneus novos e lá foi tampado o painel frontal não foi feito muita mudança isso olha o espelho ali que ficou zero de retrovisor é uma alteração bem estranha mas é que tá valendo aí né pessoal busca razão aí isso aí é coisa boa e aqui nós observamos essa foto já foi pensada de outro lugar né desse anúncio mas eu coletei para você está em algum local estacionado para vocês ter uma visão da parte de trazer porque esse anúncio não constava isso mas é uma montagem primorosa vou dizer para vocês vocês vão ver aqui na sequência e olha só tudo móveis planejados de ladrinha duplex micro-ondas cooktop cozinha bem completa e bonita hein capacidade deles são para nove pessoas e tem dois ar-condicionados split aí com certeza se transforma em cama esses dois bancos aí corredor bem amplo um acabamento interno bom viu é uma montagem de boa qualidade bom gosto inclusive se vê ali pelos beliches lá no fundo o ar-condicionado o valor é 170 mil reais cara olha o veículo tá bonito a região que se encontra aqui na na capital do Paraná mesmo né é isso deixa eu confirmar aqui para vocês é por aí 170 mil tá bacana aí você vai ver que tipo de deslocamento que se quer porque é um carro grande um veículo de grandes dimensões motor pesado esse motorzão aí só que é uma mecânica robusta mas em contrapartida isso aí gosta de um diesel hein bebe bebe bem mas isso você tem que analisar a sua proposta eu pensaria num carro desse até para ficar fixo com a moradia fixa porque não o que vocês acham então tá aí essa imagem ilustrativa porque agora chega aí o momento da decisão né esse carro vocês vão ver na a sequência é exata era exatamente esse venezinha aí vocês vão ver o que que eles fizeram com veneza eu marco polo veneza 2 para quem não conhece o ano dele é 1975 chassi é o mercedes-benz lpo 1113 eles pegaram ele e assim tá já documentado como motor casa não tem mais nada que informe aqui o chassi 1113 motor 352 né aí ó transformar o veneza em g6 é o zero parte frontal do g6 e veja lá cara nem vou falar muita coisa disso aí tem apenas 9 metros de comprimento ó como ficou esquisita essa saia ali cara lá atrás e a distância ficou a canoa né distância ali do paralama do eixo traseiro e olha cara faz cara são são fantástico nas mudanças viu olha a janela como ficou para baixo ali onde naturalmente deveria ser e olha só sentei e olhe analise e enfim fica teu critério que você me diz preferir a ele veneza nesse estilo g6 aí ó lá em cima lá pelos deposição o interior até que até que vá lá né cara o forninho umas coisas aí tava ali cozinha bem simples estilo circense né mas tá aí ó olha tem a minha geladeirinha lá tem o que você precisa o que importa é ser feliz né pia de plástico é o motor home simples motor casa simples para pegar e sair por aí sem luxo nem sofisticação para quem gosta de verão não tem ar condicionado também já dá um ânimo né a diz aqui que o motor tá novo motor dianteiro tá ali ó mesinha para você fazer suas refeições cima do motor para ajudar né esquenta um pouquinho mais e não tem cortina divisória e engraçado de tudo meu amigo que até esse painel de painel interno ali o painel interno é do viaja mesmo porém o capô do motor é do veneza mas tá aí um bom abraço para o pessoal aí da cidade de lá de Porto Alegre no Rio Grande do Sul e os valores são setenta e cinco mil reais pessoal proprietário tá pedindo aí no carro olha eu vou deixar como eu sempre faço a critério de vocês né vamos lá para frente que é melhor o Nilson diplomata 380 esse é o seguinte vai amanhã motorhome é porque tá documentado o motorhome e a pessoa comprou esse carro e retirou tudo interior eu não sei se esse carro não tava lá em sal cara não sei bem viu não tem como a gente saber né só indo lá ver não tem foto da placa e tá tapada ali não dá para saber mas o cara disse que era aqui em Curitiba que comprou para montar o motorhome mudou de emprego e resolveu abandonar o projeto agora péssima ideia né ônibus grande gigantesco pesado chassi Mercedes 370 motor fraco para esse tipo de coisa para ônibus já era fraco né é uma carroceria muito pesada ele é no 1985 tô falando aqui o que o que é nada mais nada menos do que isso é uma grande aventura é ter ideia de montar uma motor casa nisso aí né lá embaixo devia ter condicionado eu não sei cara eu tenho um vídeo eu vou localizar aqui de um 380 desses que eu gravei lá no interior de São Paulo se alguém identificar que é o mesmo carro eu acho que não é é o configuração é praticamente a mesa mas acho que não é ele tá como documento de motor casa então não é mais ônibus uma motor casa as imagens de péssima qualidade não só não sei acho que tirou acho que aquele celular Nokia lembra aquele celular Nokia antigo tijolão os primeiros e as coisas que saíram com câmera deve ser pela qualidade da imagem olha lá o detalhe do adesivo lá da plaquetinha da Thermo King que é o acondicionado original vem mais outra carreata de político eles estão desesperados hoje hein ah mas a parte traseira tá bonita cara é um carro que merecia até uma restauração não merecia mas agora eu creio que o fim dele vai ser para doação de peças e tá aí o interior né todo destruído foi tirado tudo aí agora e que se acha dá para dar para montar uma turma é viável no meu entendimento não mas sei lá tem uma questão aí que poderia ser utilizado é pessoal aí de parques mambembes ou circos esse tipo de coisa aí acho que cabe bem pelo valor que tá sendo pedido joga as coisas aí dentro já tá documentado mesmo e vamos ser feliz né tá aí ó só tem essa foto do interior para melhorar mais ainda o anúncio região da grande Curitiba 52 mil a pedido o valor até que tá adequado viu se tivesse com a bancada completa agora a casca aí você vai pensar realmente o que você vai fazer pessoal então a gente vai encerrar o vídeo desse sábado são esses cinco exemplares que a gente coletou e tá funcionando assim no sábado a gente apresenta motorhomes outro apresenta micros e outro a gente apresenta os caminhões porque tem muita gente que gosta e pede para gente dessa forma ficou mais fácil né porque durante a semana a gente tem os anúncios algumas publicações avulsas e também no domingo a gente não pode deixar de mostrar os ônibus usados antigos antiguíssimos para vocês quanto com o comentário de vocês sugestões dicas qual desses carros que você acha que compensa olha de tudo que sair vou falar bem a verdade para vocês viu meu sentimento geral em tudo que tá que eu apresentei hoje o que tá mais legal dá para dizer assim é o Marco Paulo 3 mas por 180 mil reais eu acho que tá bem puxado agora e esse aí se tivesse com a bancada original estaria bom mas não tá então fecha aí um pelo outro infelizmente no vídeo de hoje aí se não for olhar no preço vou ter que escolher realmente o o Marco Paulo 3 é 180 mil né vamos lá pelo menos a Scania então chega de papo amanhã tem mais uma ótima noite de sábado e fique ligado aqui no canal muito obrigado pela paciência e amizade de estarem comigo mais esta jornada nos antigos do Brasil até mais mais esta jornada nos antigos do Brasil até mais